Caralho, então tá bom Caralho, então tá bom Ela vem aqui pra 17, só pra borrar o batom Ela vem aqui pro Elipa, só pra borrar o batom Ela vem aqui pro Pombal, só pra borrar o batom Ela vem aqui pra Nitroponte, só pra borrar o batom Caralho, então tá bom Tá bom? Caralho, tá bom Ela vem aqui pra Marconi Só pra borrar o batom A novinha safadinha Ela chupa meu peru com o batom Tá tudo borrado, tudo colorido